Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Passear e Cuidar apresenta Cuidando da Cidade Era uma vez uma cidade que foi construída com toda lindeza e sabedoria, com árvores e outras plantas para as ruas ficarem com um clima gostoso e fresquinho. Quando chovia, a água da chuva regava as plantas e também escorria pelos bueiros, indo desaguar num rio de águas limpas. As pessoas viviam felizes ali. Certo dia, passou um carro e jogou uma latinha pela janela. Passou um garoto, viu aquela latinha e jogou um papel de bala. E depois, alguém viu aquela sujeira e nem ligou e jogou uma garrafinha. E foi assim que a sujeira foi aumentando, aumentando, aumentando e ninguém se importava. Uma pessoa colocou um saco de lixo na calçada, mas não era o dia da coleta passar. E bem nesse dia, veio a chuva. Que desastre! A sujeira entupiu os bueiros. E a água foi subindo, foi subindo, foi subindo. Entrou nas casas. A cidade ficou alagada. O rio ficou poluído. Que tristeza! Mas os habitantes aprenderam. Recolheram todo o lixo e agora eles colocam os resíduos nos coletores. Colabore você também. Vamos deixar nossa cidade limpa. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar.